Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos continuar a nossa saga, segundo vídeo desse game aqui no canal, que eu estou, cara, fascinado. Mad Max volta e eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Como eu comentei no vídeo anterior, era algo que eu queria muito jogar e esse ano, esse mês, na verdade, mês de abril, a PSN deu na plus para os assinantes esse baita monstro. Me surpreendi, já era curioso para conhecer pelas coisas que eu havia visto e tal, mas não imaginava que era tão bom, velho. Um game feito a partir de um filme e que deu muito certo. Então, se você não viu o vídeo anterior, vai lá, dá uma espiadinha que está muito legal. Se você já viu, vem comigo. Se está chegando agora, não conhece o canal, depois do vídeo, dá uma espiadinha lá, vê se você gosta do conteúdo que geralmente eu costumo postar aqui. E se você gostar, se inscreva. Seja muito bem-vindo desde já. Vamos lá? Mad Max, segundo vídeo. Acabamos de terminar a segunda missão, né? Olha aí, nosso personagem fodão. E ali está o nosso aliado. Um aliado de um lado, é o Dinky D, o cachorro. E o Chum Bucket, esse cara esquisito que pelo jeito é muito inteligente e vai nos ajudar bastante no jogo. Então, vamos lá. Vamos falar com ele ali que está pedindo para ir lá interagir. X para iniciar a missão. Trabalho do Justiceiro é a nossa nova missão. Coletar sucata. Tá, sucata é usada para construir melhorias na Magnum Opus, que é o nosso carrão fudido aqui. Então, vamos pegar a sucata. E pelo que deu a entender, galera, ele quer fazer um arpão para que a gente possa usar nas batalhas aí e também entrar em lugares fechados. Tudo dá-se a entender que o jogo tem uma sequência de melhorias. No personagem eu não sei, mas no carro é certeza. Deixa eu ver no mapa. Coletar a ponta. Onde está isso aqui? Está tudo aqui. Eu ia voltar para pegar o carro, mas pelo jeito está tudo por aqui. Galera, que jogo bonito, cara. Para um jogo de 2015. Está muito atual. Os gráficos estão muito atuais. Se o Corcunda é... Parece mesmo. O Corcunda é de Notre Dame, tá ligado? Quasimodo. Bem-vindo à oficina. É aqui que o Magnus Opus será construído e customizado. É ela. Que louco, velho. Vamos lá. A categoria Arpão está marcada com o ícone de Objetivo de Missão. Ali embaixo. Beleza. Vá até lá agora e instale o Arpão Básico. Pelo jeito, vamos ter mais tipos de Arpão. Max pegou a ponta e sucata suficiente para instalar o Arpão Básico. Ok. Instalar, será? Deseja adquirir e instalar o Arpão Básico por 15 de sucata. Beleza. Realizado com sucesso. Max também tem sucata suficiente para instalar a grade de colisão. Opa! Vamos instalar esse negócio aqui então. Mano, vai ficar louco. Instale a melhoria. Ok. Por 10 peças de sucata. Ok. Olha que legal. E ali é básico, né? Pelo jeito, cada coisa... Ah lá, vai desbloqueando até a gente ter a mais fodidona possível. Muito legal. Muito legal. Beleza. Para manter a chance, ela vai precisar de nitroso. Eu sei como, mas... Ah, agora apareceu no vídeo anterior, né? Que eu fiz ontem. As biografias não estavam aparecendo. Vocês lembram? Agora... Agora apareceu, cara. É ela, ó. Agora tá tranquilo. Beleza. Saíram do esconderijo. Vamos de carro. Lógico. Óbvio. Com a máquina. Da hora. Meu... Eu não sei se tá muito na cara, mas eu tô muito empolgado com esse jogo, cara. Tá. Errei feio. Mas beleza, vamos lá. Nossa, que louco, velho. Galera, olha isso. Que massa, meu. E o som, então? O som é demais. É, e reconecte o controle. Peraí, galera. Mancada, mancada, mancada. Desculpa. Beleza, vamos lá. Falta mais um só, será? Opa, tem sucata. Sit tight. 10 de sucata, beleza. Cara, olha o detalhe do jogo. Vocês estão vendo ali o vapor? O ar quente na frente ali, ó, do capô, onde tá aberto, mostrando o motor? Olha que legal, cara. Até nisso os caras pensaram, meu. Ah, se ferrar, mano. Se vocês não baixaram esse jogo ainda, vocês têm que apanhar na cara, velho. De graça? Puta, que jogão. Que jogão. Vamos destruir aí o terceiro pilar, né? Espantar. Opa. Já tinha sucata, cara. Eu que não peguei. Eu vou usar a roupa, né? Mirar e atirar. O arpão é uma arma poderosa que pode ser usada pra derrubar estruturas como os espantalhos. L1 Mais Bolinha. Ah, que legal, meu. Examinar o acampamento do ponto de observação, beleza. Acho que é onde a gente tava lá no primeiro vídeo, né? Ô, louco. Que isso? Ah lá, já deu pau na biografia de novo, cara. Alguém atirou na gente, não foi, não? Caramba. Quem que tá atirando na gente, meu? Vazado aqui. Nossa, olha a poloniotoína também. Caramba, quem que tá atirando na gente? Ah, lá, ó. Um cara com sniper, velho. Sai, 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 sai. Caramba, como é que eu chego ali em cima? Caramba, como é que eu chego ali em cima? É, eu acho que a gente vai ter que deixar o carro aqui, né? Beleza, vamos lá. Olha esse deserto. Muito louco. Meu, eu acho que eu tô perdido, cara. Aí, ó. Já fazendo merda, já. Como é que eu chego lá? Bom, se bem que ali tá mostrando, logo ali embaixo, tá mostrando um caminho a se seguir com o carro, né? Vamos seguir pra ver. E ó o maluco da sniper lá, ó. Vamos seguir o caminho, a trilha verde ali embaixo. Eu perdendo tempo, cara. Olha, tava facinho. Opa. Let's see. Warcrier. Gates defended. O perímetro de um acampamento geralmente é protegido por várias defesas. Quando se aproximar de um acampamento, suas defesas ficarão em alerta. É, a gente já viu ali. Se o medidor de um acampamento ficar cheio, as defesas que protegem o acampamento ficarão reforçadas, o que as tornará consideravelmente mais perigosas. Então tá. Eliminar o franco atirador. Eu vou lidar com ele antes de entrar. Eliminar o franco atirador. Tá, mano. Mas e aí? Como? Acho que eu tenho que dar a volta. Né? Bom, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Eles nos encontram agora! Estão preparando para a batalha! Isso tem que ser rápido! A pergunta é como eu vou matar aquele maluco, se nem pular o personagem? Não pula, não agarra em nada. Como é que eu vou chegar lá sem o cara me ver? Vai lá, meu! Vai lá, cara! Sinceramente, não entendi como eu vou matar esse maluco! Vamos lá! 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 Vixi! Os caras enviaram um sinal de alerta ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oxiso! Vai lá! Coço! Vamos lá! Pior samundidade zero!? Vamos lá! arma, cara. Eu não tenho nada. Nossa! Não sei, cara. Como que eu vou conseguir chegar lá e matar esse cara? Se pelo menos o personagem pular, se agarrasse nas coisas, eu poderia chegar por trás dele e tal, mas... Que merda, meu. Meu, vou meter o louco, quer ver? Meu, vou meter o arpão naquele maluco. Vamos ver se dá certo. Tipo, eu não vejo outro meio, cara. Quer ver, ó? Ó, meteu o loucão, ó. Era isso, velho. É, não tinha outro jeito, tá ligado? E aí, o que eu faço com esse maluco aqui? Bom, desativaram o cano de chama do forão. Ah! Beleza, vamos lá, rapidão. Bem. Agora já era, fi. Da hora, mano. Quase. Ô, louco, olha isso. Quando chegar perto de um berrador, ele ficará em alerta. Se o medidor de alerta ficar cheio, os lutadores próximos ficarão reforçados. Tá. E aí? Não vai dar tempo de matar o bagulho. Beleza. Elimine o berrador destruindo o guincho na base do guindaste. Ou atirando nele com a espingarda. A gente não tem bala, né, mano? Então, deixa eu pegar a sucata aqui primeiro. Esses malucos aí, eu lembro do filme, eles ficavam tocando, né? Gritando pra deixar a galera mais animada pra batalha, né? Tipo coisa de orc, tá ligado? Então, vamos quebrar isso aqui. Então, vem, fi. Já era. Ah, era aqui que tava o carro, meu. Era aqui que tava o nosso carro. Encontrar o resto do Black on Black, que é o nosso carro, né? A foto. Legal. Tem mais? Então vem, então, fi. Eita, pega. Ó, esse aqui é ligeirão, meu. Beleza. Biografia no funfa. Beleza. Queria ver qual é que é daquele amarelinho ali. Segurar a faca, beleza. A faca é uma arma mortal que Max pode usar pra matar rapidamente qualquer inimigo atordoado. Legal. Que isso, cara? Uma insígnia. Uma insígnia. Uma insígnia. Pelo jeito, a gente vai ter que destruir um monte delas, né? Nos acampamentos e tal. Beber água pra encher a nossa vida. Beleza. Cara, olha essa tempestade, meu. Tá muito perfeito, não é não? Sucata. Ah, o maluco aí, velho. Parece aquele vendedor do Resident Evil 4, né? Lembra bastante o jeitão, assim. O que você compra, estrangeiro? Mito. Beleza, a tempestade passou. Ah, tem mais, maluco. Max aumentará a fúria quando estiver em combate a pé. Quando acumular fúria o bastante, Max entrará em modo de fúria, no qual todos os seus golpes se tornarão mais poderosos. Max permanecerá em modo de fúria por um tempo limitado ou até que todos os inimigos próximos sejam derrotados. E como eu libero isso? Nossa, tem inimigo pra caramba. Tá, e como é que eu uso o modo de fúria? Eu acho que é sozinho, né? Ah, ele ativa sozinho. Cara, que delícia. Vem cá, safado. Beleza. Subimos de nível, legal. Tá, e pra destruir? Destrua bom, explodindo com galão de combustível, tá? Onde temos galão aqui? Ali dentro, o storage. One can will do the trick. É. É. Acampamento de bombeamento de óleo desmantelado Beleza A outra insígnia aqui Ah, são tipo missões de local né Encontrar, destruir todas A gente provavelmente vai ganhar algum prêmio específico Por isso No mapa mostra, será? Não, não mostra Oxe Pendura ali, fi Não é para começar meu trabalho Entendi, você tem suas razões segredos. Eu vou te seguirem, porque eu acho que o fato favorece, velho chum. E você precisa de ambos de nós. Encontrar-se com o morador misterioso da terra desolada. É onde a gente estava antes. Quem será esse malucão? Ah, você está. Chiffre de sand, letra de sangue. Remenantes de um passado desolado. Você diz que você procurou os planos de silêncio. Mas não você não se muda agora? O restante da sua vida. A perfeitação. Um escape de tudo que é humana. Até um dia... ... 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 É, todos são bons, né, meu? Mas eu acho que Esse aqui é melhor agora Bom, ah, tem vários Ah, são tipo habilidades, cara Entendi, agora eu entendi Beleza Ok Novidade, não vai aparecer, olha lá Grifa pode ajudar o Max A melhorar suas habilidades Em troca de tokens do Grifa Ganhe tokens concluindo desafios Beleza, são pontos de habilidade Olha os caras correndo lá embaixo Eu achei que já era bug, aqui já Que legal Qualquer problema? Eu vi um cara ruim, hein? Tendo, espalhando, querendo Ela fugir de longe de nós Tive que levar ela a um lugar seguro Não tem tempo para gastar Então, nós temos um carro para construir Sim, 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 sim Nós fizemos uma verdadeira É hora de dar um impulso no Magnus Opus Selecione a categoria Impulso Para instalar o Impulso de Nitro Duplo Caramba Ahm, ok Com a ameaça reduzida Shun agora pode instalar o Impulso de Nitro Duplo Com a sucata adquirida Ok Sim Testar o Nitro Com certeza Vamos lá Vai lá X Uh Que louco Caraca Vamos voltar Que louco, cara Vamos de novo? Dá para ir de novo? Ué, testamos, não testamos? Pelo jeito Não deu certo Que louco Que louco Vem, filho Caraca Mano Que maluco Que maluco Eu nem sei o que eu fiz Eu só sei que eu bati no carro E eu acho que como eu estava com o arpão selecionado Eu tirei o motorista do carro pelo arpão, velho Olha lá Que louco, velho O menu de melhorias do Max agora está desbloqueado e disponível no menu de pausa Nele você pode aprimorar Então Max, é aqui Beleza Jaqueta? Ah, tá A gente vai ganhando roupas, então, pelo jeito Tá, tudo bem O que é isso aqui? Técnicas Defesa contra arma 50 de sucata Sim Beleza Vai lá arrumar o carro Galera Que legal, cara Que legal Agora dá para detonar os carros Só usando o impulso Da hora E tem sucata para pegar, cara Então vamos pegar Olha lá A gente está com o arpão, né E a gente pode trocar Por arma Beleza Cara, isso é demais Bom, enfim Beleza Onde que tem sucata para pegar É aqui em cima Portão? O que a gente vai fazer com isso? Ah Esquece Esfarce Bom, galera Depois eu faço isso Vamos terminar a missão Pra falar a verdade Eu acho que a gente terminou já a missão Mas enfim Vamos lá Vamos para o esconderijo de novo Legal Legal Encerramos mais uma vez Bacana Bom, pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Para que o vídeo também não fique muito extenso Já passou de 40 minutos Espero que vocês tenham gostado Eu estou amando o jogo Como de costume Falo mesmo E espero que vocês também Estejam aí Ansiosos para jogar Quem não tem a Plus Infelizmente não vai poder A não ser que compre Mas quem tem Baixa Porque vocês estão vendo aí Vale muito Beleza? Obrigado por acompanhar Até agora Se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar Vai lá Avalia Marca lá Com o like E ajuda a gente nessa aí Se você não conhece o canal Como eu falei no início Está chegando agora Vai lá conhecer o conteúdo Seja muito bem-vindo Se inscreva Marca o sininho Para receber as notificações E vem com a gente Beleza? Não se esqueçam também De Na descrição do vídeo Dar uma espiada No canal dos parceiros Que a galera Arrebenta Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau